Música Meio pessoal, aqui é o seu vídeo e vindo a mais um vídeo, pois é desta vez WW2, K17 e mais, o episódio da nossa série favorita no canal E meus amigos, o Bárbaro está de volta, pois está Depois de ontem ter participado num foco numa Royal Rumble Tu não viste? Pois não viste? Pois é, não viste, porquê? Que andas a dormir, meu? O Silvio fez uma live zona ontem, à tarde, domingo E houve muita gente que viu, houve muita gente que viu Mas tu não viste? Andas a dormir, malhotas As redes sociais do Silvio estão sempre por aqui Alguns no canal, na descrição, ou whatever E é com elas que ajuda a que isso não aconteça Que é perder em cenas épicas O Bárbaro não ganhou o Royal Rumble, mas fez uma prestação épica E ele está aqui com a cara super contente mesmo por isso Amigos, não se esqueçam de deixar o likezão Bem-vindos a mais uma semana Warcard, Arcworld, Motherfaxing Grapeitos Amigos, vamos lá embora Começar então a tratar deste título United States Que não está nada fácil de chegar ao topo Vamos ver o que é que isto vai dar Começamos com Randy Orton contra Big Show Randy Orton a ganhar Lance Hender com Ed Slater Vai-se levar melhor a Budaz Brody Tyson Budaz também Neville Baron Corbin, será Corbin? Exatamente The Miz, Zack Ryder The Miz Seus o Baron contra Baron Blade Oh my god, o que é que este belhote do Baron Blade quer? Por acaso acho que ainda não lutamos com ele Neste WWE Depois ainda temos estes dois combates para ver o what's up Vamos lá então Com a nossa Alexa Bliss Espalhar magia No ringue da WWE O Barbaro Ele é O Barbaro Ele é O Barbaro Ele é O Barbaro Acho que já o tem, mas ele deve estar com vontade de levar mais, mais, pois, mais, perder não perdi de certeza, o único combate que se perdeu foi o quê? Naquilo que ele quis de propósito perder, com uma cadeira se eu tenho erro, um martelo ou o que quer dizer, e foi o primeiro combate contra o Alberto Del Rio desde então, o Barba não sabe o que é perder, e Baron Corbin, ai, porque é que eu vou te chamar sempre Baron Corbin, agora até o final do combate, pois senão é bem mal, Baron Blade, com aquela roupa florescente, Baron Blake já foi nosso rival no Double Double, no 2K para 16, é mais fácil ele diz, ah, sério, começa já assim? Ah, 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 ele é que evitou o Sanobafoken, eu não ia carregar, vamos brincar com isto, olha a cara dele, todas morradas, abelhotas, ahn? Quieto, isso, bárbaro, toma, 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 onde é que tu vais? Mostra para fora, anda cá, oh, deixa quieto, deixa quieto, você está a brincar com cá e? huhuu, muito bom, it looks to me like that matches as even as it can get, oh oh, KAAAA, TUNHO! O Barba está-lhe a pisar a cabeça de uma maneira, vou dizer Toma, vamos Vamos brincar com isto, ok Pisar-se a cabeça Muito alento para o Barba És muito alentinho para o Barba O Barba está a preparar qualquer coisinha Isto é capaz de ter doído O Barba vai safar Cuidado Cuidado o Barron Blades Oh my god O Barba está a semiales Ai Folhei Ah, sério Não consigo escapar Olha para isto Olha Não sei lá quando é que ele vai saltar Oh Fuck O Barbaro A não conseguir aplicar a sua Signature Barron Corbin Barron Blades A safar-se Mas Também O Barbaro Não deixar que ele faça o Signature Oh Calma Não tem mais Safazes Damn shit Está aqui um combate Equilibradíssimo Amigos Quem diria Estes ataques à cabeça do Barbaro Normalmente deixam marcas Mais uma vez Mais uma vez O Barbaro não conseguiu fazer o fucking do Barbarian Kick E a coisa pode vir a complicar Atenção Atenção Bárbaro Também não tem mais Que o seu oponente Tem design Atenção Bárbaro Por favor Oh meu Estás a meter com quem Será agora Amigos Bora 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 Spin Spin Barbarian One Two Não é isso que eu quero Vai ali para o quentinho Censão ao Barbaro Finisher Oh my god Barbarian Corner Oh my god Bo Aparquete E pode ser o fim Deste combate Amigos Oh my god Que Aparquete Oh 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 Mas Barron Blade Calma Vai safar De maneira épica Ele tem signatura O Barbaro tem que estar esperto Oh my god Oh my god Denied Palma Denied 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 E agora E agora a coisa vai apertar Tornado Dede Dede Barron Blade Bastante resistente Amigos Não Não Desmoda Vamos lá Disto Vamos lá Apevitos Não há Amendoins O público Cris O mundo ao fundo O mundo ao fundo Sim Yes Winner Vai Vai buscar Toma Ai este De aqui foi um pouco de fail Mas o outro Foi lindo Uma panóplia De movimentos De movimentos Que este Bárbaro tem Espetaculares Amigos Não tem como Resistir Barbarian Continua A impor Respeito No mundo WWE Mais Um combate Épico Olha Podia ter feito Aquilo Era fazer O finisher Do oponente Bem-vindo Do show Parece que ainda temos Aqui uma entrevista Do romance Que você está Acredito Estou 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 Tenho Uma lesão Não tenho Uma lesão Eu não tenho Lesão Nenhuma Eu não sou Fitinhas Yeah As always I am The my best Who is not To answer Your question Taxi Olha Agora Ah bem Então Quem Contra Brock Lesnar Eu aposto No Brock Ele ganha Rousseff Dinam Bros Dinam Bros Ageing Styles Again É sério Ageing Styles Quer de novo 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 Isto é Que ele Vai Com A O Pequeno Almoço Ao Almoço Ao Jantar Ele Nem Está A Lutar Aqui Por Esta Situation Não Percebo O Ele Quer Ele A Ganhou Uma Única Vez Ele Só Se Está Envergonhar Mas Pronto Ele é Que Sabe Amigos Amigos Mais um combate Épico A Minha Dose Do Costume Volta Ao Meio Dia Por Isso Tu Não Pode Faltar Já Sabe Que Isto é Você Não Tem Graça Nenhuma Até A Próxima E Boi Tchau